A antecipação de repasse. O estaleiro, quando eu assumi em 2013, antecipou para o município de Maragogi mais de 2 milhões de reais. Que isso saiu do meu mandato de 2013. Foi descontado mês a mês, quando eu assumi em 2013. Esse repasse foi de 2012. Entrou na conta do município, salvo engano, no meio de outubro, de setembro para outubro. E o estaleiro fez essa injustiça, que só Deus e Ele sabe porquê. Tirou de um mandato para jogar no outro. Então, também o estaleiro, a gente sabe quantas questões, quantas perguntas eu já respondi a respeito do estaleiro. São coisas internas de processos que existem. E que veio também 3 milhões de reais para o fundo da casa de Jorge Bena. E que lá existia um projeto. E que a gente só via 4 ou 5 pessoas lá dentro. Mas a lei gerou uma renda ali para o município. 3 milhões de reais para fazer projetos. Agora, eu não sei que projeto foi feito, porque a população que fiscaliza, os aproveitadores de plantão, devem saber. O hotel? Com certeza. E esses 3 milhões veio. Veio sim. Tinha pessoas hoje que até trabalham com a gente, que trabalhavam lá também, faziam parte desse projeto. Mas isso aí não cabe a mim. Cabe a ele responder o que foi esses 3 milhões. que também entrou pelo vaso. Tivemos também um parcelamento de 48 milhões de débitos junto à INSS. E que a gente está parcelando para o município não ficar com a certidão negativa. E que a gente está pagando até hoje. Até o final do meu mandato, tem que pagar. O sucessor que entrava vai pagar também. que foi dito que ele, com irresponsabilidade, não quitava, não fazia acordo, não fazia nada. E ficava um município negativo, porque também ele não tinha precisão de deixar o município ok, porque nada fazia, obra nenhuma, e isso impede qualquer tipo de obra. Então, assim, eu me preocupo e passelei a dívida dele, porque eu tenho as obras e a gente aumenta o uso e ficamos sem receber recursos por conta de dívida. Desvio também de 494.841 para os recursos dos Nortes. Em 2012, ele foi condenado, o município foi condenado a devolver o valor do FPM em várias parcelas. E quem está pagando isso somos nós. É no meu mandato que a gente está devolvendo esse recurso, porque ele gastou, desvia o recurso e não prestou conta. E, entre outras coisas, o Topa, tinha várias pessoas, quem se lembra do Topa? Que estavam na folha do Topa, recebiam dinheiro, você lembra, Beto, dessa... Você deve lembrar, seu pai foi secretário também, você deve ter uma memória, porque a gente se lembra assim... A gente via isso muito dos vereadores do Topa, entendeu? Falava muito. Até... Era na época dele, e os próprios funcionários comentavam isso. O que aconteceu na cidade, o escândalo do Topa, que várias pessoas que estavam na folha do Topa estavam mortas, não existiam mais, eram falecidas. Todos vocês se lembram. Então, ele preste conta de quem era, quem foi que faleceu, que estava na folha do Topa, porque eu também não posso responder. E, entre outras obras, Moacipe, Moacipe que foi um escândalo, que ele foi multado também, foi muito recurso que foi passado para essa OCIPE, e que ele tem umas contas rejeitadas por conta do desvio de recurso, que também foi desse OCIPE. E, entre outras ações. Aí está aí a resposta, do desespero, e de usar muitas obras, a gente fosse citar aqui, do desespero de chegar hoje em... Eu não tenho tempo para ir lá na rádio, só que quem fala tem que provar. E nossos advogados já entraram com a ação, então eles provaram a justiça. Qual foi o erro que foi que eu cometi, as coisas erradas que ele coloca, como se a gente fez. E, sem contar em ameaçar a família, quem quer que seja nossa. Então, a justiça está aí. Quem fala, se aguenta, quem vai ter que responder.